Música 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 Talvez o que a gente quer amei Mi amor pastar Talvez o que a gente quer amei Po some Música Talvez o que a gente quer amei Mi amor pastar O que a gente quer amei Vou precisar pra vocês de agora É isso mesmo, tem que ter fé, né? É isso mesmo, tem que ter fé, né? É isso mesmo, tem que ter fé, né? Obrigado! E aí, eu te amo. E aí, eu falei até que também é o homem do Sext, mas não tem que fazer música, então tá não viu este que a gente fala disso. Eu confesso que eu fico um pouco mais nervosa das vezes, porque quando eu falo mais nervosa, eu falo muito é pouco besteira, e aí eu nem aguento aqui, não posso falar muito. Se for preciso eu quero um bar que eu lendo por seis meses com um peixe quase um tigreio Não vai inventar uma grande paixante que me assuste que eu desisto de você Se for preciso eu criou alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais subida que a lágrima Piada toda a força em um instante de saudade, eu chego pra dizer que eu me enxergo Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que a dor também tem que ser vivida a todo instante, a caralho aqui do hoje É um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor, me dá mais chance de viver Que a dor também tem que ser vivida a todo instante, a caralho aqui do hoje É um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor, me dá mais chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu pego um bar que eu rendo por seis meses quando eu peço de chique pra te ver Dão pra enredar, amar, aprende o bastante que me assuste que a insista de você Se for preciso eu pego um bar que eu rendo por seis meses quando eu peço de chique pra te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Não tem pra trás, nada, tudo que ficou Se for preciso eu diga a lei inteira até que o tempo se esqueça De prova a gente volte atrás de milhões de anos quando todos os continentes se encontraram Pra que eu possa caminhar até você E eu ser mulher não se vive só de peixe, nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar, só feliz não existe nós Também perdi meu rumo até o meu canto e ficou doido Eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aqui Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa É bem boa É boa Mas é muito melhor com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você A vida boa com você É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que importa Nem vamos conversar Olha bem perto Olha bem perto Eu vou te ser sincero Quero te ver Eu quero te ver Quero te ver Não tem medo não Eu sei que vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Eu vou com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu vou com uma saudade apertada De ir dormir bem cansado De acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais La laia, 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 laia Olha bem mulher Eu vou te ser sincero A gente fica longe E volta a namorar Depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu vou com uma vontade Na nada De te entregar Todos os beijos Que eu não te dei Eu tô com uma saudade Apertada De ir dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo 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 Galera! 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 Galera!